Após o anúncio da morte da Rainha Elizabeth II aos 96 anos nesta quinta-feira, uma série de protocolos deverão ser cumpridos. O plano que detalha ações a serem tomados em minutos, horas e dias após o falecimento da rainha foi intitulado como Operação London Bridge. De acordo com o plano, haverá três dias de visitas ao caixão e um protocolo será seguido nos próximos dez dias. Neste período, os trabalhos parlamentares serão suspensos. Além disso, após a morte da rainha, o príncipe Charles, de 73 anos, assume o trono britânico e deve realizar um pronunciamento à nação além de viajar pelo Reino Unido. Ainda segundo o plano, a rainha será sepultada no castelo de Windsor, na capela memorial do rei Jorge VI ao lado de seu pai. Ainda segundo o plano, a rainha será sepultada no castelo de Windsor, na capela memorial do rei Jorge VI ao lado de seu pai.